Todos nós da turma temos um grande segredo. Eu não vou contar o meu de jeito nenhum. Mete o pé, mete o pé, não vou contar não. Pois muito menos eu. Exatamente, cada um de nós tem um QR Code que dá pra uma imagem muito vergonhosa nossa. E a gente vai estar jogando desenho rápido. E as pessoas que tiverem menos pontos até o final do vídeo vão ser obrigadas a mostrar o seu segredo. Vem se quem conseguir três pontos primeiro. E o tema do desenho é... Youtubers. Cada um vai pra sua região. A gente vai ter no total ali em cima três minutos pra desenhar. Utilizando essa paleta de cores, tá bom? Eu tenho que pegar a minha. E depois do fim do tempo, a gente vai julgar os nossos desenhos. E o desafio vai começar em três, dois, um e já. Tá, mano, a minha ideia é desenhar o tônico, cara. Então primeiro eu vou fazer aqui um fundo completamente amarelo. Agora eu tenho que mesclar aqui as cores, ó. Arrastar um pouco o rosa aqui, deixar ele um pouco mais branco pra fazer uma cor de pele. Eu acho que assim funciona, mano. Tá, cara, vamos lá. Eu pensei no meu youtuber ser o Memdrak, mano. Aí eu tô pensando em fazer o boné dele assim, ó. É, é, pera, é, é. Beleza, tem ctrl-z, tem ctrl-z, beleza? E o meu youtuber que eu vou escolher vai ser o Geleia. Então eu vou pegar aqui a metade amarela. Começo a fazer uma parte. Uma parte da cabeça dele, cinco. Vou fazer aqui mais ou menos seis. E aí eu pego a outra parte vermelha. E faço um, dois, três, quatro, cinco. E dessa aqui também. Lindo! O youtuber que eu escolhi vai ser o Renaldinho, cara. Então eu já vou começar aqui pegando a tinta preta pra fazer o contorno do rosto dele. Eu pensei em fazer mais ou menos assim, ó. Faz uma puxadinha. Vou pra esse lado aqui também. Agora, cara, com o pincel menor eu vou fazer o roxo em volta. O Tônico tem aquela parada roxa em volta dele, né? Aquele capuz. Tá parecendo uma menina. Não tá ficando muito bem isso aqui, não. Mas tudo bem, acho que eu consigo melhorar um pouco. A cabeça dele já tá ficando pronta, rapaz. Tá, mas... E o tempo é pouco, mano. Olha como é que o tempo é pouco. Já tá praticamente na metade do tempo. Eu nem terminei a cabeça dele. Mas tudo bem, porque eu tô colando. Eu peguei aqui no celular, ó. E tô com a fotinha do geléia aqui pra poder colar um pouquinho, né? Porque ninguém é de ferro aqui nessa brincadeira, né? A boquinha dele é assim. Beleza, pinta tudo aqui assim primeiro. Tá, agora a gente vai usar muito do azul escuro. Tá, vamos primeiro fazer o molde com preto, né? Vamos pintar tudo assim até o fim. As mãos deles encerram aqui, ó. E a gente pode continuar aqui assim, dessa forma. Beleza. Esse dele vai ser um pouco diferente. O cabelo dele é preto, então eu já vou fazer o formato aqui. Meu Deus do céu, véi. O tempo já tá quase na metade. Pixe, é rápido mesmo. E calma. Aí talvez eu tenha desenhado tudo muito pra cima, véi. Isso é um problema. Vou tacar a cor dele aqui. E eu vou deixar ela um pouco mais clara, ó. Desse jeito, mano. Se eu jogar um pouquinho de branco, fica um pouco mais clara. E agora eu posso vir aqui e pintar todo o rosto dele. Branco. A gente faz os dentões do Tônico. Realmente gigantes, né? Não tem jeito. Agora eu imagino que o olho dele é preto, mano. Eu espero que eu esteja acertando a cor, cara. Ai, não. Parece que eu não tô acertando, velho. Será que eu tô realmente acertando, cara? Pera que o Tônico não rebata depois de ver esse desenho aqui, mano. Mas eu acho que tá ficando até que ok, vai. Tá, mano. O tempo tá quase acabando, velho. Eu não fiz nada até agora. Tem que personalizar aqui, cara. Tem que deixar o boneco dele mais azul. A roupa dele também um pouco mais azulada. Ai, velho. O tempo tá quase acabando já. Corre, corre, corre. Que lindo, cara. É o geloia, mano. A gente tem um geloia de um certo. Bom, chapéu dele. Se eu não me engano, é essa cor aqui, né? E laranja no centro, eu acho. É, não tá legal essa cor aqui, não, velho. Vou jogar um pouco de laranja. Isso, perfeito, cara. Agora sim. Agora é só pintar isso aqui tudo. Ai, meu Deus. Isso aqui dá medo, mano. Será que vai dar tempo, mano? Muito pouco tempo, cara. Acho que o que eu mais errei foi nessa cor de pele dele, mano. Não tá parecendo com ele, cara. Agora a gente tem aqui uma armadura. Eu achei fofinho o Tônico. Tá, vou tentar fazer um azul um pouco mais modificado aqui. Pra pintar o resto. Mano, tá ficando até que legal. Eu realmente tô lembrando. Eu vendo o desenho, eu tô lembrando que é o Mandrake, cara. Então, eu espero que o pessoal goste disso aqui. Tá bom, eu terminei a cabeça do meu geléia e eu tô vendo que ainda dá tempo, mano. Ainda dá tempo de fazer o corpo dele. Então, a gente vem, 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 vem com a hora, com a hora e rápido, 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 rápido. Tá, pelo menos eu fiz a pele dele. Eu vou pegar aqui a cor vermelha e vou fazer a bandana dele, que é mais ou menos assim. Vou fazer uma sobrancelha, outra sobrancelha. Vou fazer um quadradinho branco. Ainda tem que fazer a parte do dragão dele aqui roxa, mano. Tem essa área de roxa. Desse jeito aqui. Tá rosa pra fazer uma espécie de dragão. E acabou o tempo. Todo mundo para de desenhar. Assine seus desenhos. E agora vamos julgar, rapaz. É bem difícil nesse tempo, hein. O julgamento é muito simples. A gente vai vir aqui no baú e vai pegar estrelas do neve. A gente vai poder dar uma nota de 1 a 5 pros desenhos. Começando com o do Zoom. Quem é esse? É, mano, é evidente, evidente. Esse youtuber aqui é evidente. Usa boné, cores azuis aí. Não dá pra ver tanto detalhe. Sou eu? É evidente. Não, 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 não. Eu não sei quem é, não. Usa um bonézão, ele é estiloso. Eu vou dar uma estrela porque eu não sei quem é. Ah, não. É o Mendraque, gente. É o Mendraque. Todo mundo sabe que é o Mendraque. A roupa do Mendraque é mais escura, o Zoom. Pois é. Errou nas cores, errou nas cores. Vamos pro próximo. Já o meu tá muito reconhecido. Ah, pior que tá, pior que tá. É, não tem como não saber que esse aqui, acho que ele viu que o nome do seu desenho é um Cadu. É, você falou pra assinar, eu assinei meu nome, né. Faz sentido. Bom, dá pra ver que é o Einaldinho, mas não é o Einaldinho perfeito, né. Ah, e tá meio doido. Gostei, o Cadu tá aceitável. É, Manu. É, eu vou dar uma nota 3 estrelas pro Cadu. Fique com isso, o Zoom ficou com 3 estrelas e por enquanto o Cadu tá na frente com 10. Mas agora é do Estique. Em cima. Bom, eu apostei na simplicidade. Tá bem fora, o que que você tá rindo, hein. Ele fez uma melancia. Como assim, você ama? Estique, o chapéu do Geleia é marrom, né. É, não é dessa cor que eu me lembro, não. Não é verde, não. Não, mas isso aqui é uma reinterpretação artística. E faltou o braço dele, só fez o braço de um lado. É, 3 minutos é muito pouco, rapaz. É, a sua reinterpretação, Estique, merece 1 estrela. Parabéns. Não, 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 não. Eu vou dar 2 porque dá pra ver que é um YouTuber, pelo menos. É, eu vou dar 3 porque reconhecer é o mínimo e ele conseguiu. É, pelo menos aqui a cara ficou direitinho, né. Quer saber, eu vou dar 3 também. Mas é. Por isso, o Cadu tá na frente. Porque o Estique só fez 7 estrelas e agora o meu. O que que vocês acharam? Esse aqui foi impossível que eu fiz em 3. O Tônio, que legal. Eu mereço 4 estrelas, tá muito bom. Por que, tá muito bom, Estique? Esse aqui foi colado na internet, né. Esse aqui é impossível. É porque tá muito bom pra 3 minutos. Ah, mas... É, eu sou um excelente desenhista. É, realmente ele tá muito bom. Não tá perfeito, né, mas tá bom. Não, eu achei, eu seguindo a minha coerência artística, eu achei uma bela reinterpretação. Logo, eu vou dar 5. Com isso, eu fiquei com 13 estrelas na frente de todo mundo. E desse modo, eu fiquei com 1 ponto. Ah, foi só a primeira rodada. Foi só a primeira rodada, Azul. Mas eu tô cada vez mais perto de não revelar o meu segredo. Lembrando que se eu vencer, vocês três tem que revelar, hein. É. E eu tô muito curioso pra saber o que que é. Bom, o próximo tema... Uma surpresa que eu não contei pra vocês é que os temas podem ter modificações especiais. Como, por exemplo, esse aqui é o tema de anime. E o tempo dele é maior que o normal. A gente vai ter 5 minutos pra desenhar. Nossa, finalizando. Eu gostei. Gostei também. Mas tome cuidado, porque pode ser que essa mudança diminua o tempo. Vai deixar ainda mais engraçado. Bom, a minha ideia é muito simples, rapaz. Eu tenho a minha anime, então eu vou fazer o Goku de Dragon Ball. Que é a parte mais difícil, é fazer ele num estilo mais pixel art, né. Deixando o cabelo dele bem espetado assim, ó. Às vezes eu lembro que aqui ele tem uma parte maior. Deus, a gente já tem o cabelo do Goku. E agora, de novo, mano, a gente vai ter que misturar aqui, ó. Um amarelo clarinho pra poder fazer o Kustodaku. Ficou boa, rapaz. Ficou muito boa. Eu vou fazer o Senhor Saitama do anime One Punch Man. Eu vou fazer aqui, ó. Ele tem uma cabeça bem careca, né. Esse aqui tá parecido com o formato da cabeça dele, né. É ou não é, rapaziada? Pronto. Tá lindo. Tá, o tempo começou, mano. E eu já sei perfeitamente o que eu vou fazer. Eu vou fazer o grande Zoro. O cara que mais se perde nos animes. Então, eu vou começar primeiro fazendo a base dele. Eu vou começar logo aqui embaixo, no limite. Pra eu ter certeza que eu não vou ter problemas com espaço de novo. Vou fazer os pezinhos dele, tipo assim. Ele usa um manto verde, mano. Pelo menos o traje que eu vou fazer ele usando é esse aqui. Porém, esse verde não tá legal. Aí, agora sim. O verde tá mais escuro. É isso que eu queria. Perfeito, mano. Agora é só fazer subindo aqui, de pouquinho em pouquinho, o traje dele. Tipo um vestidão. Ah, cara, eu tenho cinco minutos e eu tô pensando em fazer o One Punch Man. Talvez se eu fizer um One Punch Man um pouquinho menor, assim, com o rosto. Eu consiga fazer até um pouco do traje dele, cara. Então, se eu fizer ele assim, ó. Beleza, mano. Agora a gente vai vir com o preto aqui e vai fazer os detalhes. Começando pelo olho dele aqui, assim. Ai, não. Pera, eu vou ter que aumentar muito mais o rosto dele, velho. Não tem jeito, mano. Tá muito pequeno pra poder mexer. Eu vou ter cinco minutos, então eu posso fazer bastante detalhe até, mano. Pelo cabelo já tá parecendo um pouco o Goku. Mas o que mais vai destacar ser ele, com certeza, o uniforme, mano. Se eu não me engano, o uniforme dele é um laranja com um azul. Azul, se eu não me engano, fica aqui no canto, ó. Desse jeito assim, rapaz. Boa. Algo bem desse tipo, mano. Ó, tá ficando bem legal, cara. Ô, meu, com a original. Não é porque o olho dele tá me dando um certo trabalho aqui, mas vai ficar bom, hein. Vai ficar legal, vai ficar legal. Aqui a sobrancelha. Dá aquele arzinho debochado que ele tem. Cara, eu quero saber isso aqui tá parecendo mais o amor rusco do que o Saitama. Eu vou ter que mudar meu desenho. É o amor rusco. Isso aqui não é o Saitama. No meio tem um vermelho um pouco mais escuro. Esse jeito aqui, que é tipo uma faixa que passa pelo corpo dele. E aqui é a pele dele, né. Aqui é aberto. Ele deixa aberto assim. Uma coisa que não pode faltar, mano. Aqui no peito dele tem a cicatriz, cara. Vou fazer um risco, ó. É a cicatriz do Zoro. Eu penso um pouco mais simples mesmo, porque eu não tenho muito tempo. Por mais que seja cinco minutos, eu já tô na metade, cara. E vamos pintar, né, mano. Vou fazer primeiro a base do cabelo dele. Meio grande, inclusive. Vou pintar um pouquinho de volta, assim. Agora eu vou pintar e fazer tipo umas texturinhas assim, mano, ó. O cabelo dele tem uns brilhinhos, assim. Vai ficar bem mais bacana. Ah, garoto. Bem mais legal. Ah, mano. Apesar de ser cinco minutos, esse tempo tá acabando rápido, velho. A gente vai fazer aqui agora os dois bracinhos dele. Pixelizando aqui, ó. Eles com o dedo em volta, ó. Pra eles ficarem mais destacados, tá vendo? Fica bem legal, mano. Eu acho que tem algumas faixas azuis aqui no braço, ó. Desse jeito. Tá, pintei tudo. Como eles vão ficar me enchendo falando que o Lua Molusco não é de um anime? Eu vou fazer o Lua Molusco Super Sayajin. Pronto. Vou fazer uma cabeleira linda nele, olha. Lindo, cara. Lindo. Como eu ainda tenho tempo, eu vou fazer um pouquinho do shape dele, né. Fazer um peitoral aqui. Aqui é um peitoral de verdade. E o tempo restante que eu tenho, eu vou na velocidade da luz colorir isso aqui. Os olhos já tá saindo, rapaz. Os olhos já tá saindo. Tem até um outro verde aqui que eu vou tacar também, porque assim... Vou fazer o olho dele. O outro olho dele tem uma cicatriz. Então eu vou usar a cor da cicatriz pra ficar melhor. Perfeito. Bem melhor. Agora tá faltando o principal. As espadas dele, mano. Então eu vou começar fazendo logo a espada da boca dele. Ai, meu Deus do céu. O tempo tá acabando, véi. Vou fazer os braços dele, porque não deu tempo de fazer as outras espadas. O tempo aqui. Perfeito. Vou fazer os olhos dele aqui, assim, ó. Começando. Tá, pelo que eu lembro, os olhos já... Os olhos, eles são um pouco mais compridos. Então eles são, tipo, assim, ó. Uma boquinha. O reflexo da careca dele aqui, ó. Reflexo da careca dele. Agora vamos fazer a luva, mano. Vou ter que fazer a luva aqui rapidão. Vou pegar o branco também pra poder fazer o reflexo dela, assim, ó. Aquele reflexo de anime. O amarelo do traje dele, assim. Pega o pincel grande. Caramba, o tempo tá quase acabando. O tempo tá quase acabando. Tá, cara. Ficou assim, velho. Ficou assim, meu one punch, meu mano. Não tem jeito. No geral, eu gostei bastante do resultado do meu Goku. Dá até pra fazer alguns detalhes aqui no cabelo, ó. Mais sombras, com uma cor de pele um pouco mais forte aqui nos cantos. Olha só. Vê como vai ficar muito mais legal. Até mesmo o laranja um pouco mais escuro. Vou colocar aqui na borda da camisa. Se liga só. Faz alguns detalhes mínimos. Já acabou o tempo, mano. Todo mundo pode parar. E agora que todos terminaram. Vocês tão rindo do quê, hein? Não tô enginalando. Não tô enginalando hoje? Chegue aí, chegue aí. Eu tô enginalando. Perfeitamente sério. Chegue aí. Vamos começar agora ao contrário, rapaz. Vocês vão jogar o meu, né? Dá pra saber qual é até pelo nome e pelo desenho, né? É evidente. É. Ah! Que bonitinho. É o grande Goku. Ficou muito bonitinho. É o Goku criança, né? Legal, ficou legal. Sim, exatamente. Você não vai jogar o meu desenho anão? Ah, ficou incrível, cara. É o Goku. Agora tem as notas. Eu achei que o Goku aqui, ele tá, pô... Ele acabou de falar que tá incrível. Ele é criança. Não, ele tá incrível, mas ele tá meia anão. Ele tá meia anão. Anãozinho. Vou dar três estrelas. Três estrelas, Chique? Por quê? É, eu dei três estrelas assim porque eu acho que poderia estar melhor e podia estar... Super Saiyan. Ele também tem uma entrada de calvície aqui, ó. É, ele também tá meio calvo. Pois é. Ah, mas isso aí todo mundo tem, né? Com isso, eu consegui dez estrelas. Vamos ver o do Chique. O que é esse aqui, Chique? Bom, vamos lá. Tem que explicar o processo, né? Meu Deus do céu. Que isso? Calma, sem julgar primeiro. Deixa eu explicar o meu processo. Que nome é esse? Espera aí. Eu tava fazendo o Saitama, aí eu percebi que não tinha nada a ver com o Saitama no comer. Parecia o Lomo Lúcio. Falei, caraca, vou fazer o Lomo Lúcio. Aí pra eles não ficarem me enchendo, falando que não é anime, eu fiz a Super Saiyan. Esse aqui é o Lomo Lúcio com a Super Saiyan. Chique, eu não consigo te dar dez estrelas, então eu vou te dar uma. Pois é. E o que que tem de Lomo Lúcio nesse aqui? Não entendi. É o Lomo Lúcio, mano, que é igualzinho. Se for usar como termo criatividade, ele merece nota cinco, né? É, agora como termo... Perfeito, dá cinco aí. Ainda bem que o tema, Cadu, é anime, né? Não criatividade. Tá, então nota... Não, não, deixa aí. Não! Foi isso, Chique, você ficou com três estrelas. Agora o Cadu é interessante aqui, que é isso? É aquele cara do One Piece lá. Esse aqui é o grande Zoro, rapaz. Às vezes, uma taxinha de três espadas, que só tá com duas, porque não teve tempo. Tá com uma, né? É, mas a mais importante é a da boca, né? Bom, eu gostei bastante desse cabelo detalhado aqui. Não foi um desenho perfeito, mas eu vou dar uma nota alta, vai. Eu adoro o Zoro. Dei quatro estrelas. Eu vou dar três estrelas aqui. Parabéns, Cadu, você esforçou. É, eu acho que faltou sentimento, sabe? Não, não, na verdade. Pensei bem. Quatro. Com isso, o Cadu também ficou com dez estrelas, empatado comigo. O Zoom vai ser o desenho... É... É, olhando de vocês assim, o meu tá bem ruim, né? É, mas eu tentei fazer o meu melhor aqui. É o Saitama, é o Saitama. E tem um bebê aqui, o Zoom. É o Saitama, Saitama, Saitama. É o Saitama, aquele careca lá que dá um soco só? Isso, tem uma luva, que a roupinha dele é amarela e o cabeção. Eu tenho certeza que não é um balão. Não, tenho certeza que é um balão. Parece um balão. Eu acho que o Zoom... Eu acho que o Zoom conseguiu errar em tudo, né? Pela esforça, eu dei dois de nota. Eu tive que dar um. Perdão, perdão. Não tem jeito. Dois e um estrelas? É, Zoom, o negócio tá triste. Com isso, foi eu e o Cadu com 10 estrelas, o Stick com 3 e o Zoom com 4. Tá, tá, tá. Mas agora vocês dois empataram. O ponto vai pra quem? Não é óbvio. Vai pra mim. Pra mim. E pro Cadu. É, não. Então, nesse momento, eu tô com dois pontos, o Cadu com 1 e vocês com 0. É melhor vocês correrem atrás do prejuízo, hein? A situação tá feia. E o próximo tema. Turma do Problems, mas o desenho mais feio da turma vence. Começou, rapaz. A gente só vai ter 3 minutos, mano. Quase nisso. Antes mesmo de fazer o personagem feio, a gente tem que fazer... Eu imagino que ele é bonito, né, mano? Essa parte preta em volta, porque, obviamente, a máscara dele é branca, né? Então, ele é meio tortinho dele, inclusive, né? Já que o desenho da turma do Problems, eu tô pensando em fazer um carro do Cadu, mano. Só que bom. Eu tô pensando em fazer um desenho do Cadu, só que bom. Vai ser um carro duplo. Sim, é isso que eu tô pensando em fazer. Vamos lá, cara. Eu vou fazer um carrinho. Então, vamos montar o desenho do carrinho aqui, beleza? Vamos fazer assim, ó. Agora a gente pinta ele assim. Vamos pintar ele bonitinho. Vou fazer uma das maiores inovações do mundo artístico contemporâneo. Mas, pra isso, eu vou fazer um negócio. Primeiro, a gente tem que vir aqui. Fazer isso, entendeu? Cês tão entendendo? Que é um pé. E aí, agora, a gente vem aqui e faz uma cabeça. Literalmente, um pé numa cabeça, calma. Então, vamos lá, que eu já tenho a ideia perfeita. E vai ser muito simples. É o desenho mais feio. Então, esse é o Astronauts. Esse é o Cadu. Vou até fazer aqui, ó. Ele de roupa e chapéu. Esse aqui vai ser o Stick. A máscara dele vai estar aqui. Pronto, a máscara dele tá aqui. Essa aqui é a Melzinha, que é o Pobres. E, por fim, Melplay. Acabou meu desenho. Agora é só esperar. Tem isso aqui na ponta e a gente tem o Stick. Agora, obviamente, o Stick tá muito bem aqui, né? Ele tá incrível. Então, a gente tem que deixar ele zoado, rapaz. Eu vou começar pegando o marrom e fazendo um bigodão no Stick. Desse jeito. Parecendo o Mel Chicano. A barbinha nele. A barbinha não ficou tão legal. Beleza? Agora, cara, eu vou colocar a boca dele completamente vermelha. Batom. Eu tô pensando também em deixar ele com aquelas sobrancelhas imensas, mano. Desse jeito. Olha como é que o Stick tá ficando, mano. Ele tá ficando incrível. Ok, vamos fazer as rodas agora. Só fazer as rodas aqui, ó. Tranquilamente, cara. Um papá, beleza. Tranquilo. Fazer o vitrinho dele também, né? Coisa rápida aqui, ó. O monte do carro é tranquilo, cara. O problema é ter que fazer o meme, né? Tem que fazer o humorístico aqui do meu carro, né? Colocar o farolzinho dele aqui. Vou pintar o resto aqui de preto assim também. Ah, beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer aqui, ó. Calma aí. Eu vou tirar... Esse vai tirar esse vermelho aqui, sim. Tirar essa linha aqui. Agora a gente vem aqui, ó. Um ranchinho do Cadux. Ai, cara. Não ficou tão bom quanto eu queria. É isso. Filipe, ficou um carro do Cadux. É isso. Era isso. Meu objetivo era esse. Eu venho aqui com bastante cuidado. Vou até fazer uma ilusão aqui de que tem outro pé aqui. A gente vem aqui. Faz um aqui. E mais um aqui. Lindo. Tá lindo isso aqui. Pronto. Era aí que a gente pega esse. Vamos consertar aqui uma coisinha errada que eu fiz. Meu Deus do céu. Isso aqui ficou horroroso, maluco. Isso é incrível. Cara, eu nunca fiz algo tão horrendo na minha vida, mano. Vou fazer uma língua aqui, ó. Ele vai estar dando língua, rapaz. Meu Deus do céu. Esse stick tá horroroso. Esse é o propósito, né? Então acho que tá tudo certo. Vou fazer uma orelha aqui também no stick. Normalmente a orelha dele não aparece, né? Mas aqui ele vai ter uma orelha de dumbo, rapaz. Imensas. E ficou simplesmente incrível. Eu terminei meu desenho. Tempo finalizado. Todos parem de desenhar, por favor. Agora vamos começar por uma ordem diferente. Vamos começar pelo do stick. O que é isso, stick? Esse aqui é um problems com um pé só, entendeu? O corpo dele é só a cabeça e o pé. Pô, pior que eu não tinha conseguido ver esse pé, não. Então por isso eu valia receber um 2, né? Porque o problems realmente tá bem feio. O rosto do problems aí, né? Exatamente. Por isso ele vai ganhar. O rosto tá exatamente igual ao original. Tá perfeito. Não, realmente tá bem feio o rosto dele. Tá bem feio. Em concordar com o nacional. Não, não. Tem que dar 5. Tá idêntico a 3, né? 3, 3, né, stick? Você mereceu aí. Não, tá bem feio, mas não é o suficiente, né, stick? 5 tem que tá muito feio. Eu fiquei horroroso, mas você não se esforçou em me deixar horroroso. Eu me esforcei, mas é difícil. Você fez um desenho aqui de poucos pixels, né? É difícil deixar alguém tão bonito e feio. Eu até botou 4 aqui. Isso, obrigado, obrigado. Então o stick recebeu 10 estrelas. O que você acha do meu stick? Eu fiz você. Horroroso, horroroso. Nota 5 aí, porque ter feito stick, quer dizer, melhorou um pouco o rosto de stick, né? Ficou com um bigode charmoso, estão com 4 estrelas aí. Parece até que eu tô muito feio. Caralho, o bigode melhorou? O chique é mais bonito, ué. É, o bigode melhorou. Orelhão dele. Não, o bigode, orelhão. É porque o chique é mais feio que isso, né? Caraca. Você melhorou aqui. Que máscara aí, chique? Tô acabando com você, chique. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Eu vou dar nota 3, então. Eu ia dar mais, mas vocês me deixaram muito irritado. Mas o que eu tenho a ver com isso, chique? Exatamente, nota 3. Pelo amor de Deus. Com isso eu também fiquei com 10 estrelas. Se ninguém fizer mais, ah, garoto, eu que vou vencer. Não, é que agora vocês perderam aqui, né? Vocês vão chegar no desenho mais, no carro mais elegante aqui. Esse aqui é um carducos. Car, car de carro? Ducos. De carducos. Carducos? É o carducos. Não, é o carducos. Pelo amor de Deus. Mas o carro ficou bonito. Faltou o principal, rapaz. Faltou o chapéu dele, pô. É, também, também tem essa aí. Realmente, pela falta de chapéu, eu vou ter que botar só nota 4, senão. Não, mas o chapéu ele completou aqui, ó. Entendeu? Aqui não foi o chapéu de desenho. Por mais que não valha, eu tá aqui pronto, eu terminei. Agora tá bom. Fica com esse livro. Tá, eu dei minha nota pra nível 5 aqui. Perdão. É, eu ia dar 2, mas por causa do chapéu, eu vou dar 5. Eu ajudei o meu inimigo? Pior que sim, Caducos. Acho que sim, Caducos. Parabéns. Agora eu não tive tempo pra fazer chapéu. Mas eu gostei da representação, você fez eu. Eu não tô tão fio assim, não. Então nota 5. Nota máxima, rapaz. Tamo junto. Consegui um 15. É, realmente, o desenho mais bonito foi conseguir a melhor nota, né? A vida é injusta. Agora, o do Cadu, me desculpa, Cadu. Você não se esforçou por desenho ficar feio. Eu achei até fofinho. Na verdade, eu achei bem minimalista. Cadu, pelo Zoom tá... Como assim vocês acharam isso fofo? É, 3 pixels. Cadu, pelo Zoom está super bem desenhado. Nota 2 aí. Com isso, é, o Zoom ganhou 1 ponto. Então tá 2 pra mim. Receba. 0 pro Chique, 1 pro Zoom e 1 pro Cadu. Boa, Chique. Hora da virada, hora da virada. Tá jantando lama, Chique, tá jantando lama. O próximo tema é namorada. Mas a gente só vai ter apenas 1 minuto e meio pra poder desenhar. O quê? Ai, mano... Horrível! Não é bom vocês desenharem rápido. Começou o tempo. Correria, correria. Aqui não tem muito seguido, rapaz. O tempo é curto. Então eu vou vir aqui, vou desenhar um problem. Desenhar azul, perfeito. E agora, rapaz, eu coloco um cabelo rosa. Olha que maravilhoso tá isso aqui. Mas tá fácil até que faz, né? Tá, cara. Tem 1 minuto e meio pra fazer uma namorada, velho. Então eu já sei muito bem o que fazer. Vou fazer um robô. No caso, a Luna que apareceu em todos os vídeos. Eu lembro que ela era de cor rosa. Vamos cobrir todas as pontas assim, tá? Agora a gente vai vir com o visor, mano. E aí a gente vai fazer o visorzinho dela aqui assim. O visor dela era... Ai, o visor dela era roxo. Então a gente vai... Aqui, ó, roxo, 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 beleza? E a gente também vai vir aqui com os tracinhos aqui de reflexo, mano. Vou fazer a minha namorada. Ou como ela seria, né? Porque até o momento ela não existe. Eu já vou fazer aqui o meu chapéuzinho. Pronto. O tempo tá passando muito rápido, gente. Eu vou fazer aqui. Meu Deus do céu! Vou fazer o olhinho dela assim. Aí vai ter um puxadinho aqui de maquiagem. O olho dela vai ser azul claro. Por quê? Porque é o que tá dando tempo. Eu vou fazer a Julia Papilli, porque todos sabem que ela é minha namorada. Isso aí já tá muito bendito. Só que é um minuto, então vamos ser rápido. Julia Papilli. Ela tá sempre sorrindo desse jeito aqui, ó. Aí aparece aqui, ó. Isso aqui é tipo a língua dela aqui, que eu fiz com a cor errada. Eu fiz errado também, porque a língua fica embaixo, todo mundo sabe. Vou desenhar um pouco mais aqui assim. Tá, caralho. Acho que não tem muito mais do que eu fazer aqui, né? Só fazer uns enfeitinhos aqui assim e tal. Vou colocar um rosa aqui com o branco. pingar. Um branco aqui pra poder aumentar um pouquinho mais. E o roxo aqui pra finalizar, mano. Assim, ó. O cabelo dela é dessa cor aqui. É um cabelo relativamente curto, né? Mais ou menos aqui no ombro. Tá, 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 tá. A gente vai dar um retoque aqui com o branco. Eu vou fazer um coração aqui, ó. Pra enfatizar o amor. Ai, puxa aqui, puxa aqui. Faz isso aqui. Agora é pra roupa. Um terno. Aqui eu vou fazer tipo uma saiazinha aqui no final. Ai, meu Deus do céu. É muito pouco tempo, cara. Eu tô ficando maluco. Tem aqui tudo. Um branquinho aqui no meio. E o vermelho da gravata. Eu vou fazer um corpinho. Agora eu vou colocar uma roupa, né? É tempo de fazer aqui, ó. Até agora, mano. Eu tô querendo mudar a boca dela. Vou pegar um rosa aqui, ó. Eu vou tá fazendo a mesma coisa aqui. E acho que vai ser isso o meu desenho, mano. Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Terminei. Acabou o tempo. E agora a gente começa pelo do Stick. Pode falar, Stick. Como todos sabem, coerentemente aí na Lore. E no canal a minha namorada é a Julia Papi. Isso já foi explicado. Essa aqui é uma representação rápida e sentimental da Julia Papi nisso. Eu não entendi. Essa aqui, pra mim, parece ser uma menina de máscara. Mas a máscara não parece nem do Stick, mas também não parece do Papi. Nota 1. Não, para aí. É uma ofensa pra do Papi? Eu não entendi. Não, eu achei fofinho. Eu achei fofo. Eu até vou fazer detalhes aqui. Corações, pixels de rosa voando aqui. Não, ela não deu tempo de colorir o rosto, né? Então deve ficar branco. Esse pixel rosa aqui com certeza foi uma falha. Proveros, para de dar nota pra ele. Não, isso aqui é porque tá... enfim. O cabelo dela tá voando. Eu achei bem bonito. Não tá tão ruim, não. Não consegui, né? Tem que considerar o tempo. Essa aqui é a Caducas? Isso aqui é a Caducas, a namorada? Não, a namorada. Não, peraí, 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 peraí. Com todo respeito. Isso aqui é o Cadu com um clipe seu a mais. De Sirius. De Sirius, eu sou a azul. De Sirius, eu sou a azul. Não, perda. Mas ela é parecida com o Cadu. Qual o problema? Qual o problema? Você tem problema com outras mulheres que são calvas? E o chapéu tá faltando aqui também, né? Eu não sei se você percebeu que faltou uma linha aqui. Mas por isso eu vou reduzir um pouco. Tá idêntico, são três linhas do chapéu. É, eu vou dar duas estrelas. É que o chapéu, ele não é linha vermelha, né, Cadu? Ele é linha... Pois é. É, ele é linha. É assim, tá no boneco. Que que é isso aqui? É no meu boneco. Como vocês podem ver aqui, é a Luna. É a Luna que apareceu já nos vídeos do canal aí, ó. Igualzinho. Ela é rosa. É, não é um robô. É uma calculadora. Não, não é um robô. Deixa eu ver, deixa eu ver uma calculadora, Zum. Faltou, rapaz, você fazer aqui o corpo, né? Traz. A parte de ser uma pessoa, uma namorada, uma mulher. É, que corpo? Porque ninguém tem feito corpo, mas você tá me cobrando corpo. Você sabe que eu fiz. Eu fiz cor assim, não tá inteiro, porém eu fiz. Eu fiz também aqui, ó, Zum. Pode dar uma olhada aqui na minha namorada. Lindo, maravilhosa. Próvis, por que que você desenhou a sua mãe, Próvis? Tá igualzinho a sua mãe aqui. Tá mais pra avó dele, né? Tá mais pra avó dele, exatamente. Por que parece a minha avó, por que parece a minha avó, por que parece a minha avó? Vá acelar, todos vacilaram. Tá com roupa de tricô de vó. Que roupa de tricô, Shik? Tá de brincadeira. Eu vou ter que dar nota 2 aqui. Tão vestido, é que não dá pra ver a parte de baixo. Comparação com a calculadora, não tá ruim, né? É, de fato. Como assim? O tamanho da papada que eu desenhou aqui, tá de brincadeira. Com isso, o Zum tirou 5, eu tirei 4, a pior nota. O Kazoo tirou 6, e o Stick tirou 8. Opa! Bem que você falou que você ia recuperar, né, Shik? Então, pois é, o Stick ganhou um ponto. Próximo tema é terror, mas a gente tem 6 minutos pra desenhar. É muito tempo, então vamos botar a mão na massa. Começou o tempo, rapaz. A minha ideia é fazer o Catnap do Pop Playtime 3. Aqui é mais ou menos a cor das patas dele. Fazer esses detalhes aqui, ó, que eu quero fazer. A cara, a gente faz o sombreado preto, mano. E agora as pernas. São no total bem longas, e 4 pernas no total. Uma pra cá, beleza. Pra cá, pra cá, e... E a outra aqui. Boa, mano. O Pop Playtime voltou em alta, porém, eu não vou fazer o Catnap, porque eu tenho certeza que alguém vai fazer. Então eu vou fazer o Hug, o clássico. Porque o Hug tem uma cor de azul um pouquinho mais escura, tipo essa daqui. E eu vou fazer principalmente o rosto dele, mano. Então ele tem um formato um pouco assim, ó. Embaixo é mais curvado. Se fecha. Fecha aqui novamente. Aí aqui em cima tem uma leve descidinha. Parece que um gatinho, se você for ver. Agora o difícil vai ser pintar tudo isso. Ainda bem que tem pincéis maiores, mano. Então isso ajuda bastante. Feito. Tá quase pronto. Beleza. Deixar aqui embaixo um pouquinho mais arrumado, assim. Beleza. Perfeito, mano. Eu já vou fazer uma coisa que eu não fiz nas outras rodadas. Eu acho que vai ser interessante fazer isso aqui. É pintar o fundo de preto, mano. Isso aqui vai dar um clima de terror muito maior. Eu devia ter pintado no início da partida. Isso aqui tá demorando mais tempo que eu esperava. Ainda bem que é 5 minutos. 5 minutos dá pra fazer bastante coisa, acredito eu. Pra terror, eu tô pensando em fazer o Seek do Roblox, mano. Então pra isso, eu já vou pegar o marrom aqui. Vou fazer uma porta aqui no fundo, cara. Pra indicar de que meu desenho é de Doris. Beleza. Aqui a gente ainda tem uma porta. Eu vou fazer uma saneta também. A gente pinga bastante amarelo aqui. Um branco, um amarelo, um amarelo. Agora a gente vai pintar aqui, ó. Fazer uma saneta. Aqui é detalhe, né? A gente tem a nossa saneta aqui pronta. Agora vamos pra o que de fato importa. Quer dizer, vamos pegar o marrom aqui de novo. E vamos pegar o preto também. A gente mistura os dois aqui. Aí fora a gente pinta assim. Tá, cara? Vamos lá. Beleza. Agora a porta tá feita. Que é o nosso cenário. Agora a gente vai vir aqui pra fazer o Seek. O Seek a gente vai fazer. O rosto dele é bem fininho. Então a gente pode fazer assim, ó. Beleza, mano? O nosso Seek já tá praticamente feitinho aqui assim, ó. Vamos começar um dos maiores desenhos que já viram na história. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar um ambiente altamente sombrio. Então vai ter aqui, ó. Bastante vermelho no fundo. Ok, como é o fundo todo vermelho. Posso começar o desenho de verdade. A gente faz uma mesclagem aqui, uma texturização. Lindo, lindo. A gente começa aqui fazendo o topo da cabeça. Vocês vão ver o que eu vou fazer, hein? Ok? Formato da cabeça prontíssimo. E agora eu vou pintar todo o interior dela de branco. Uh, me desejem sorte que isso aqui demora, viu? Pronto. Já tá feita aqui a parte toda branca. Agora a gente volta pro pincel preto e faz o olhinho. Outro aqui. Perfeito! Faz meio que o corpo dele aqui, ó. A cabeça dele aqui vai ser logo aqui. Lado, mano. Cara, acho que eu vou ter que pôr um pouco o tamanho dele. Porque com certeza não vai dar espaço pra fazer a cabeça. Carinha, cara. Eu achei que eu ia conseguir fazer um desenho muito melhor, mano. Nesses seis minutos. Mas eu acabei que eu perdi muito tempo, mano. Fazendo erro, cara. De bobeira. Acho que eu tô me dando muito mal aqui, velho. Eu vou tentar consertar o máximo que eu posso. Beleza. Ah, calma. Deixa eu tentar arrumar. Fazer a mãozinha dele assim, ó. Um dedo aqui. Um dedo aqui. Beleza, já passou metade do tempo, mano. Eu ainda tenho que fazer bastante detalhe aqui do meu SIC. E ela cabe bastante detalhe. Então tá tranquilo. Agora a gente já terminou um pouco dos detalhes dele, né. Vamos fazer outra mãozinha aqui, ó. Fazer uma assim. Dedinho aqui assim. Beleza. Eu vou expandir um pouquinho mais aqui, velho. Beleza. Agora sim a gente vai começar a fazer, por exemplo, os olhos. Fazer um olhão grandão. A gente também vai pegar aqui, ó, um preto ali e um cinza. Acho que esse cinza aqui é um pouco mais escuro. A gente faz alguns traçados assim, ó. Vou pegar um azul escuro também, misturar aqui. Será que rola? A gente tem outra cor aqui também. Não, eu vou abandonar esse projeto aqui de traçado. Só vou primeiro fazer uns olhos na porta aqui, ó. Um olho grandão aqui, ó. Olha que massa, cara. E assim ficou o meu SIC, mano. Agora o sorriso. Já perceberam quem que é? Já perceberam? A gente faz aqui as lágrimas. E claro, claro, claro. As bolinhas vermelhas na bochecha. É a Puppet, cara. E ficou muito bom. Com a Puppet também tem um corpo bem fino. Eu posso pegar aqui e fazer o pescoço dela bem pequeno desse jeito. Cara, tá lindo a minha Puppet. E, acreditem ou não, eu terminei a minha Puppet com o tempo de sobra. E eu não vou adicionar mais nada, porque pra mim esse desenho já está perfeito. Então agora eu vou só esperar os meus companheiros terminarem. Pra fazer a textura, eu vou pegar um azul mais escuro, ó. E vou pintar desse jeito assim, ó. Agora eu vou pegar o vermelho pra fazer a boca dele, né, cara? Abre bastante e puxa aqui. Mais ou menos assim. Vai pegar o azul de novo. Aqui dentro da boca vai ser preto. E vai ter os dentes. Os dentes eu vou fazer ele desse jeito aqui, ó. Faz um triangulozinho. Aí faz um triangulozinho de volta. Faz um triangulo aqui. Faz outro aqui. Faz outro aqui. E outro aqui. Faz desse jeito, olha. Nossa, ficou bem da hora, mano. Gostei bastante, mano. O olho dele não tem muito segredo. É um círculo branco. E no centro é preto. Agora eu vou tentar brincar um pouco com as texturas, cara. Pra ver se eu consigo fazer algo mais elaborado. Pintar um pouquinho dos dentes, assim, pra dar um detalhezinho. Eu acho que os olhos deles ficaram muito pequenos, mano. Acho que dá pra aumentar. Meu Deus do céu, o tempo tá acabando, cara. Pelo menos a base tá pronta, cara. Agora eu vou fazer só umas texturas assim. Fazer uma boca aqui, ó. Que seja maior que a cara, mano. Boa. Agora eu gostei, rapaz. Ah, é. Eu acho que essa aqui eu não vou vencer nem pensar, mano. Esse catnap não ficou nem um pouco legal, cara. Se eu consigo aqui fazer alguns detalhes nele, ele não ficou nem um pouco quebroso, mano. O pessoal vai ter que ir muito mal pra eu conseguir vencer essa. Enfim, não ficou nem um pouco assustador, mano. Que droga. Acabou o tempo. Podem parar, por favor. Parei. Vamos começar pelo do Cadu. Qual foi seu desenho, Cadu? O grande Yuga-Buga. Ficou bem legal seu hug, Cadu. É, eu sei. Ficou bonito. Ah, não ficou tão bom. Três. Cinco estrelas, Cadu. Cinco estrelas, Cadu. Obrigado. Ficou bem detalhado. É, podia fazer um corpo aqui, né, Cadu? É, eu vou dar quatro. Ficou quase bom, ficou quase bom. O próximo é o do Zoom. O que é isso aqui, o Zoom? Se você perguntar o que é isso aqui, é brincadeira. É brincadeira, né? É o SICK do Doris, eu já entendi. Ah, bom, ah, bom. Ele ficou muito bem desenhado. Eu vou dar quatro estrelas pro seu. É que assim, aqui a gente não tinha outra tonalidade de preto, né? Que eu sei que o SICK tem aquelas gosms e tal. Então eu tentei fazer um tom aqui semelhante, né? O meu também ficou extremamente assustador aqui, ó. O CATNAP. Faltou o único detalhe dele, né? Que é a coleira de lua. Parece uma vaca. Esse aqui tá parecendo um... Faltou só um detalhe, mas é... É, ele é inteiro roxo. Ele tem um detalhe amarelo. Você esqueceu do único detalhe amarelo. Não, mas tem vários detalhes roxos nele aqui. Tem a... Tem muitos tons de roxo aqui. Não, mas tem um porém aqui, né, Provavelmente. Ele tá parecendo uma cabra e não um gato. Você me deu três, né? Não, mas do Cadu, não pode ter ressentimento, não. É, eu dei nota dois sem nenhum ressentimento. E agora é a do SICK. Esse aqui, SICK. Ó, o meu ficou perfeito. O meu ficou perfeito. Fiz uma puppet no final. Ficou legal, ficou legal. Ficou bem bonitinho. Tem aqui a parte do corpo. Eu achei legal, mas achei simples também. Mas o simples, às vezes, é a solução do sucesso. É, SICK, o do seu sucesso que não foi. Dois. Tá de brincadeira. Pera aí, pode estar assim. É isso. Mas é nota dois? Olha, SICK, sei lá. Ah, SICK, eu olhei aqui e falei, pô, achei que fosse o Ronald McDonald, só que a gente interrompe, entendeu? É que tem golvinha, pampas, como é que você confunde lá, pelo amor de Deus? Com isso, eu tô ficando cada vez pior, rapaz. Eu fui o pior. O SICK foi o segundo pior. E o Cadu foi o melhor, com duas estrelas. Ah, e por uma estrela não empata. Com isso, Cadu, tá com dois pontos. Ah, não. Eu não quero revelar meu segredo. Então, vamos logo para o próximo tema. E o próximo tema é Roblox. Que aí é fazer uma das personagens mais populares. A Pig, velho. A gente vem aqui, pinta tudo de rosa. Faz as duas orelhinhas. Agora eu vou só botar um tom um pouco mais rosa. Fazer o nariz dela. Agora, com o vermelho, eu vou fazer aquilo ficando bem da hora, mano. O tema é Roblox. E eu tô pensando em fazer bom o rosto padrão da Roblox. O rosto do casinho bonitão. Vamos lá. Eu sei que ele tem um traçadão assim, ó. Ele faz, tipo, isso aqui, ó. Ele vem aqui fazendo uma curvona. Tem as sobrancelhas. E aí vem um olharzinho aqui, ó. Que é um olhar quadradão, mano. Um olhar assim, ó. Desse jeito aqui. Vamos lá. Eu vou pegar aqui já de cara a cor do Problems. Que eu já tenho o tema perfeito pra Roblox. Vamos colorir isso aqui tudo de azul. Corre, 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 corre. Porque o meu tempo é curto. Agora eu pego aqui o áudio preto. E começo os meus serviços, né. Mais ou menos aqui. A gente puxa mais ou menos bastante. E deve ser simples. Já que o tema é Roblox, pode ser literalmente qualquer coisa do Roblox, né não? Então eu vou pegar aqui. Tá pegando mais próximo da tonalidade do Problems. Tá quase lá. Tá bom. Esse aqui é mais próximo do Problems. Ok. Eu já tenho a cor dele salva, mas eu vou usar ela depois. Eu vou primeiro pegar aqui um pincel preto. Fazer uma sombrancelha. Fazer outra. Aqui embaixo da sombrancelha vai ter dois olhinhos. Desse jeito. Dentro vai ter as pupilas. Perfeito? Mas eu tô com bastante tempo. Então pra fazer mais detalhes, eu vou vir aqui e ó. Fazer o taco dela, velho. Ela vai tá segurando. E ó, esse marrom. Perfeito. Paco de base, né. É o que ela usa pra bater nas pupilas. Beleza. Aqui ó. Assim a gente faz o quadradão. Desse jeito, mano. A gente faz isso aqui, ó. Agora. E é isso, mano. Agora pra finalizar, eu vou pintar esse aqui de azul. E eu vou falar que é o rosto do Problems, né. Vou pegar a cor do Problems aqui, ó. Eu espero que eu não pinte aqui o meu desenho, né. É que assim, beleza. Ah, eu espero que eu tenha tempo de pintar tudo. Tô correndo. Tô correndo com outro tempo. Tô correndo com outro tempo. Esse aqui já foi um sorriso. Agora eu vou fazer os olhos. E agora eu fiz um olho. Agora eu vou te passar a sobrancelha. E agora eu peguei todo esse tempo pra poder fazer o último. E pronto. Tá concorrido o meu desenho. E agora é o gran finale. Vai ser o sorrisinho do Problems. Perfeito, mano. Aí só pra não faltar, tem uma última linha. Desse jeito. E é, eu não gostei tanto do resultado assim não, mano. Eu esperava que fosse ficar melhor. Que droga. Tá, tá, tá. Pelo menos agora eu tenho que pintar. Agora o que eu tenho que fazer é contornar ela com preto, mano. Fica mais legal o desenho. Vambora. Basicamente, acabou o tempo. Eu terminei o meu. E com isso, peraí. O que aconteceu aqui? Então, é, realmente, zoom. Das caras, acho que essa aqui não rendeu muito, não. A educador ficou mais parecida. Mas ela tá menos azul. É, tá bastante... Não, 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 não. Tem uma mancha bem grande aqui. Uma mancha. É que é assim. O jogador que eu escolhi, ele tem uma mistura de azul e branco no rosto dele. Você me escolheu? Ah, sim. Um papinho. Um papinho imenso aqui. Que papinho que é? O mais escuro é a realidade. Agora a pergunta é. Por que que eles não pintaram tudo de azul, Chico, e depois fizeram o rosto, hein? É, como eu fiz. Parabéns, Chico. Parabéns. Bom, pelo plágio aí de vocês. O meu é mais autêntico e é mais estilizado também. Não tem... Parabéns pelo plágio, Chico. Nota zero. Peraí. Pelo amor de Deus. É, a sua carinha ficou melhor porque terminou azul. Eu não achei tão parecido, não. É. Ficou muito mais estilizado. Ficou estilizado, velho. Caraca, fizeram um... É, estilizado. Bom, como o tema era Roblox e não desenho o problema do Roblox, eu fiz um dos jogos mais populares do Roblox, a Pig. Ele fez a Peppa Pig. Nota 1. Não tem nada a ver com o Roblox. E é claro que não, os astronautas. O Pig é um jogo super popular lá. Ficou legal, né? O treco que ela usa pra bater aqui, ó, ficou bem certinho. Teve dois tons de vermelho na camiseta, o olho vermelho. Só obrigado a não dar 5. Obrigado. Sim, pois é. É assim que funciona. É, eu vou dar nota 4 porque realmente ficou bom. Isso aqui, infelizmente, eu tenho que admitir, né? Sou melhor que os outros. Eu acho que não importa o que eu fazer, né? Se eu der 1, você vai ganhar, então tudo bem. Com isso, eu tô com 10 estrelas e é... É, rapaz. Essa aqui não teve nenhuma competição, né? E eu fiquei com 3 pontos e vocês vão ter que revelar os segredos. Ah, não. Que chique. O que que tem no seu QR Code? Pode falar. Tá bom, esse aqui foi o dia em que eu tava, pô, tranquilamente no Uber e acabei... Acabei dormindo. E aí, meus amigos aqui que não são nada legais me tomaram dormindo. Eu quero ver esse vídeo, Chique. Eu quero ver esse vídeo. Oi, Chique. Pisca, dá uma piscadinha. Ah, pelo amor de Deus, Chique. Isso tá muito engraçado. É, foi o dia que eu dormi no Rio de Janeiro e acordei em São Paulo, né? Eu dou bastante o Uber, hein? Eu não acordei ele. Legal. Bom, eu não tenho o que mostrar e zoom, você. Ah, eu tenho um vídeo... É... Eu tenho um vídeo... Eu tenho um vídeo falando... Dá um zoom aí com o balão de gazeta. É. Mentira, deixa eu ver. Eu quero ver, eu quero ver. Eu já quero ver. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Tá bom. Dá um zoom aí, tio. Oh, pelo amor de Deus. Um ficou muito engraçado. Ah, adorei, adorei. Dá um zoom aí. Você tá com vergonha disso? Nada bem que acabou o vídeo. Não precisa ficar com vergonha. Acabou que... É a sua vez, Cadu. Só a vez. Não, não. Eu fiz dois pontos. Agora aí, eu vou dar um zoom aqui, ó. Agora eu vou dar um zoom aqui. Mostra aí, Cadu. Qual é o seu vídeo? Qual é a sua imagem aí? Vai. Ah, tá bom. Vai. Bom, normalmente, todo mundo fica me chamando de calvo, de careca, nesses negócios aí. E claramente, dá pra ver que eu tenho muito cabelo na vida real. Mas eu quis testar uma coisa. E eu usei um filtro de careca e deu isso aí. Pelo amor de Deus! Olha pra ele! Cara! Tá igualzinho mesmo. Cadu, você deveria mais bom cabelo. Não deveria, não. Cadu parece um ovo de codorna. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau!